O que é isso? O que é isso? Qual é? Qual é o palhaço? Qual é o palhaço? Qual é o palhaço? O palhaço é sua? Obrigado. Agora eu vou fazer minha feira agora. Não, não é fácil não, galera. Deixa eu guardar aqui. Ô moço, por favor. Você tem colchão mole? Quanto é o quilo? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Você não tem coração não, é? Tem, oito e cinquenta. Fala, por Deus do céu.